Ação! Música Música Olha, ele faz moedas Isso! Esse tem que mediar ela Vá, 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 vá Vá, vá, vá Boa! Japonês, coreano, esquimó, italiano Paulista, carioca, norte-americano O melhor verão do mundo Descubre o Beach Park Vamos todos juntos Libanês, espanhol, australiano, cearense Suaco, argelino, sumato, crocense Gaúcho, capixaba, barcelano, escocês Primeiro argentino A usada bem O melhor verão do mundo Descubre o Beach Park Vamos todos juntos